Olá, bom dia. Segunda-feira, 15 de fevereiro, começamos mais uma semana com as notícias do governo federal. Último sábado foi um dia especial, um marco no combate ao Aedes aegypti. 220 mil militares foram para as ruas junto com agentes de saúde e autoridades. A presidenta Dilma Rousseff participou pessoalmente no Rio de Janeiro das ações do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Com equipes de reportagem em diversas cidades do país, trouxemos ao vivo as informações da mobilização. Programas temáticos também foram exibidos em 10 horas de transmissão. Veja agora um resumo do que aconteceu nesse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. A mobilização começou cedo em todo o país. Aqui na capital federal, antes mesmo de o sol aparecer, milhares de militares já estavam prontos para combater o mosquito e acabar com a zika. O repórter Rafael Gasparotto acompanhou. A mobilização aqui em Taguatinga conta com 400 soldados e 500 bombeiros. A estimativa é que eles visitem hoje 27 mil domicílios, o que corresponde a metade de todas as casas da cidade. Os agentes vão distribuir panfletos como esse e informar a população sobre medidas de prevenção ao Aedes aegypti. E a presidenta Dilma Rousseff também foi às ruas para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti. Ela visitou casas na comunidade Zeppelin, no Rio de Janeiro, e conversou com moradores. Nós temos que nos mobilizar, mobilizar todos nós, para que isso seja um combate vitorioso. Ele será um combate vitorioso se nós conseguirmos, de fato, impedir que o mosquito nasça, que o mosquito ponha seus ovos, que o mosquito vire larva e de larva vire outro mosquito e passe a picar as pessoas, podendo transmitir esse vírus que tem uma altíssima correlação com uma doença, que é a microcefalia. A Esquadrilha da Fumaça também participou do Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. No Rio de Janeiro, pouco antes da chegada da presidenta Dilma Rousseff, os aviões cruzaram o céu para deixar as mensagens Zika Zero e todos contra o Aedes. E o vice-presidente Michel Temer também participou do Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. Esteve em Curitiba, no Paraná, onde participou de uma reunião com o prefeito Gustavo Fruitt e fez uma caminhada e distribuiu panfletos no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e foi montado um laboratório para ensinar aos moradores um pouco mais sobre o mosquito, que está incomodando muita gente. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também participou neste sábado em Maceió do Dia Nacional de Imobilização Zika Zero. Ao lado de outras autoridades e militares, Edinho Silva visitou algumas residências e numa delas, que estava abandonada, o ministro encontrou o foco do mosquito Aedes aegypti. Se nós não tivermos a população consciente destruindo os possíveis criadores, portanto impedindo que o mosquito não se reproduza, nós não conseguiremos, neste momento, enfrentar a doença. E na Bahia, seis mil militares das Forças Armadas, junto com profissionais do Estado e dos municípios, foram às ruas para orientar a população sobre o combate ao mosquito. A sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa, tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhou a mobilização em Campinas e disse que a ação dos integrantes das Forças Armadas será permanente. Os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. O Ministério da Saúde divulgou em suas redes sociais uma nota de esclarecimento sobre o uso de larvicidas. De acordo com as informações, não há nenhum estudo epidemiológico que aponte a associação entre o larvicida periproxifem e a microcefalia. O ministério esclareceu também que somente sugere o uso de larvicidas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O Dia Nacional de Mobilização Zika Zero foi manchete dos principais jornais do país. A imprensa internacional deu ampla cobertura ao Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Jornais e agências de vários países destacaram a ação realizada para informar e esclarecer a população sobre a importância do combate ao mosquito causador dos vírus da dengue, chikungunya e zika. A migração do vírus zika para diferentes regiões do planeta alertou os governos e as mídias de vários países. E a equipe da TVNBR preparou um programa especial sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Você assiste daqui a pouco, às 10h30 da manhã e ao longo da nossa programação. E esse sábado foi o primeiro dia da mobilização nacional Zika Zero, um trabalho que continua em todo o país. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto e traz as informações dos compromissos da presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira e sobre a sequência dos trabalhos no combate ao Aedes aegypti. Ana, bom dia. A presidenta se encontra agora de manhã com o ministro da Saúde, não é? Bom dia, Jaime. É isso mesmo. Houve uma alteração na agenda da presidenta. A reunião de coordenação política, que seria agora pela manhã, passou para as duas e meia da tarde. No lugar entrou um encontro com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, com quem a presidenta está reunida neste momento. A reunião começou por volta das nove e meia da manhã e as informações aqui do Palácio do Planalto são de que eles estejam tratando justamente dessa grande mobilização Zika Zero que começou no último sábado. E existe sim a possibilidade do ministro da Saúde conversar com a imprensa após esse encontro. Bom, Jaime, e a mobilização continua. A partir desta segunda-feira, segundo o Ministério da Defesa, mais 55 mil militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica passam a integrar a Força-Tarefa. Com isso, a campanha conta agora com 370 mil profissionais de saúde, defesa e segurança. Até a próxima quinta-feira, eles vão visitar moradores de casa em casa, passando orientações em 152 cidades. Essas cidades, Jaime, são as capitais e regiões metropolitanas que concentram 30% da população brasileira. Jaime, voltamos com você no estúdio. Gabriela, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Estas foram as primeiras notícias do Executivo Federal nesta segunda-feira. Voltamos às 11 horas com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.